Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de um jogo diferente galera E será que esse jogo aqui vai ser o Roblox 2? Bom galera, estamos aqui pra jogar Hyper World ou Hiber World, eu acho que é Hyper World Hyper World, é isso? Inglês? Hyper World E é o seguinte, esse vídeo está sendo patrocinado inclusive pelo Hyper World, ok? Então, muito obrigado, é nóis Mas galera, eu nunca cheguei a jogar esse jogo aqui, tá bom? Mas o que eu vi, o jogo está sendo criado ainda, já tem acesso, a gente já pode jogar e tudo mais Porém várias coisas estão sendo criadas nele E ele segue muito a base do Roblox galera, o que acontece? Aqui a gente pode pegar e jogar e a gente pode construir também Eu não vou construir nada aqui porque eu sou péssimo em construção Mas quem sabe algum dia, né? Inclusive galera, funciona pra celular e também funciona pra PC, ok? Então, mesmo esquema, a gente pode até pegar e jogar junto Então vamos escolher um jogo aqui, ó A gente pode vir aqui em plataformas, tá? Vamos ver aqui, ó Outros jogos Vamos colocar até um popular game aqui, ó Tem as dificuldades aqui também Bacana E a imagenzinha já dá pra ter uma noção Tá, o que que, ó Galera, eu vou Eu vou nesse aqui, ó O templo mítico Tá? Vamos lá A gente entra aqui Play now Tem até um esquema de rank ali Onde você pode conseguir bater alguns recordes E quem sabe ficar em primeiro lá Vamos lá Ó, o jogo tá rodando bem liso Eita Eu morri? Por que que eu tô explodindo um negócio de frente aqui? Eu não sei o que que é isso aqui Vamos ver o que que é Mano, o que que me matou aqui? Foi algum bicho? Bom Ah, uma aranha aqui, ó Acho que foi essa aranha que me matou Bom, vamos lá É parkour, pelo jeito E eu já morri Vamos lá, vamos lá É questão de costume, galera Questão de costume O que que eu posso fazer aqui? Posso apertar Depois eu quero Ai, uma aranha Foi mal, galera Tomei um susto aqui Tipo, real mesmo Eu vi o bicho andando Passa correndo, passa correndo Ai, uma aranha Ai, mano Outra aranha, cara Tá bom Já vi como Já vi o porquê que é difícil esse jogo Ah, você tá de sacanagem comigo Você tá de sacanagem comigo Se eu passar por aqui Ah, não, mano Calma Vamos com calma Eu estou indo na pressa Abre Abre aqui Passa pela direita Não é possível Quem foi o cara que fez esse mapa aqui, mano? É um mapa impossível De um lado uma aranha Aí eu passo do outro Aí do outro lado tem uma aranha lá pra frente Aí eu passo do outro Aí do outro lado tem um espinho Não é possível Calma aí Então a gente tem que passar No meio Não, galera Força 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 Isso O que é isso? Por que eu pulei tão alto? Tá bom Consegui passar Essas pegadinhas aí, hein? Tô de zóio, jogo Tô de zóio Pra quem curte Olha lá Olha lá, mano É muita armadilha Eu vou morrer aqui, certeza Não morri Tá, quando eu achei que eu ia morrer Eu não morri Ai Ai, ai Tá Pelo jeito o jogo não tem checkpoint também Ai, mano Eu tenho que pular, tipo, muito na diagonal Tipo, aqui Aí eu pulo pra cá E eu esqueci de pular Vambora, galera Eu vou conseguir passar isso aqui Eu vou conseguir passar Ó Ai, eu pulei Agora eu pulei errado Será que eu deveria ter pego um parkour mais Mais tranquilo, galera Ai Ai Consegui passar Beleza Tá Isso aqui do meio some Então eu pulo aqui Esse aqui também sai Não é possível, cara Quem foi a pessoa que criou esse mapa, mano? Caramba, mano Pô, mas o jogo é muito É paciência, galera Paciência Ah, não é possível Como é que eu passei? Aqui Pulo bem antes Eu pulei duas vezes com medo de morrer, mano O que eu tenho que pensar é que, tipo, assim O bicho pulou Eu morri já, entendeu? Ó Ai, esse aqui some Ai Calma, galera Vai dar Ai, meu Deus do céu Cara, esse jogo é um desafio Pelo menos esse mapa aqui Passei Passei Esse aqui não some Isso Vamos lá Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo, galera Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo Não morri? Não morri Isso aqui sai também Isso aqui sai também Pera Ah, isso aqui faz pular mais alto Ele abre Tá, então a gente pula pra cá É na intenção de a gente cair no bloco ali que some mesmo, galera Isso Nossa, eu não vi isso aqui, mano Ok Pegamos o checkpoint pelo jeito ali Pelo, né Uma bandeirinha Vamos com calma Vamos com calma Isso Sobe Sobe de novo Sobe Mano, se tiver uma pegadinha Eu vou ficar muito triste aqui Calma Foi Ai, checkpoint Eu achei que ia ter Mano, achei que ia ter um troll aqui Mas deu certo Aqui foi Aqui Ó Ó o negócio Sumindo aqui na frente Agora eu tô esperto Tô esperto agora Ai Eu acho que eu não devia ter falado isso tão cedo Mas tudo bem Vamos lá Isso aqui Ai, caramba Eu não sabia que a aranha atacava ali Aranha ali, ó Passa correndo Ai, não dá Mano, como é que passa? Abriu aqui Não tem como, gente Não, não, não É alguma coisa aqui, ó Ah, eu fui jogado só Só fui jogado Tá E se eu Fizer assim O que que é isso aqui que eu tô usando Que eu não sei o que que é Não sei o que que é Essa fumaça Parece um Um Parece que eu tô usando um Alohomorra Alohomora Do Harry Potter Não tem como eu passar ali, gente É impossível Ainda morri ali Não, é impossível É impossível Calma aí Aí foi Aí passamos, galera Passamos aí, ó Voltamos do início Mas porque passamos agora Find the goal É ali em cima, né É que eu acho que não tem uma finalização de mapa Assim, quando a gente termina A gente reseta, entendeu Daí a gente só pode pegar Clicar aqui, ó Opa Clica aqui E exit game Cara, bacana esse jogo Aqui, ó Fiquei em oito Ó, peguei level 3 Ganha experiência Então é um sistema de XP E olha só, galera Como que eu tô aqui em vinte e nove E tô em oitavo também Não entendi Será que bugou? Dois minutos e doze Dois minutos e vinte e seis É, eu tô aqui em oitavo Agora, porque que eu tô Em vinte e nove Acho que é porque não atualizou E olha eu aqui, ó Da hora, mano E daí tem como trocar imagem Tem como adicionar jogos no favorito também Tem como ter os próprios jogos Inclusive, é uma coisa que pode ser interessante Que eu quero dar uma olhada depois Mas ficamos aqui, galera Em oitavo Em primeiro a gente pode ver Que é um cara aqui chamado Emil E em segundo Ficou o criador Quer dizer Um cara que jogou depois Conseguiu jogar melhor que o próprio criador Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui Em mais coisas, galera Outros jogos Trollface aqui Vamos ver como que Opa Batei no microfone Vamos ver como que é Esse aqui, galera De tiro Né? Se tiver gente Se tiver gente Como o jogo ainda tá Né? Em andamento Pode não ter muita gente jogando ainda Mas encontrei Em um dos mapas aqui de tiro Uma sala aberta Entrei Clique para Startar Conectando Na seção Multiplayer Cara Que da hora esse jogo, mano Esse jogo eu acho que vai muito pra frente, gente Falando sinceridade mesmo A jogabilidade é boa É simples, entendeu? O lance de você poder jogar pelo celular E também pelo computador Vai dar muito acessibilidade pro pessoal A gente sabe que hoje Muita gente joga pelo celular E tipo assim É extremamente importante Ok Entramos aqui no No modo De tiro Agora Agora Tá rodando normalzinho aqui Vamos lá Opa 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 Aqui não Aqui não Cadê você? Ah Morri, cara Nossa, eu jurava que eu ia Que eu conseguia matar, mano É que eu não vi ele De início ali Calma aí Vamos ver Aqui Eu não sei o que eu peguei ali O cara passou correndo ali Não dá pra correr mais rápido Ok Opa Toma Toma Foi Caramba, o bicho não morria Toma Não Ai mano É fácil de perder a vida aqui Não é fácil não Tipo É fácil de perder a vida Não é fácil ficar vivo Entendeu? Ah O que eu passo pegando ali É como se fosse uma Uma arminha Eu acho Consigo subir aqui? Não Não consigo Cadê? Vai acabar o tempo já Peguei no finalzinho Três Dois Um Eu matei Dois Eu acho que eu matei dois E morri Duas vezes Ai Tudo bem, tudo bem Matei Calma Sai de mim, sai de mim Ah Calma aí Rapaz Eu quase te mato De cima Calma aí Isso aqui eu mato Isso aqui eu mato Não, eu peguei assist Pera aí Que esse cara aqui tá mirando Não Eu fiquei parado Não posso ficar parado, né Acho que uma das coisas Que vai melhorar é o áudio Mas já tá bom Pro jeito que tá Até porque Lembrando, galera O jogo tá em beta O modo também Foi recém lançado Então Bugs aqui Podem Caramba, viu Bugs podem acontecer Tá bom Mas Assim No geral Tá Muito, muito tranquilo Ó Ó Matei Boa Me vinguei, mano Posso pegar alguma coisa dele aqui? Não Não preciso recarregar Nem nada Cadê? Aqui Sai Sai Sai, 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 sai Mano Esse cara é bom de mira, mano Vou falar pra você que Esse carinha aqui É bom de mira Cadê? Ele é outro Esse aqui já foi Esse aqui já foi Já foi É, eu tenho um escudo, galera Eu tenho um escudo Antes de tudo Peraí, peraí Vem aqui Ok É questão de costume Mas eu tô Acertando mais os tiros Tô escutando por aqui Aqui Foi Agora tô sem vida Tá acabando minha vida Tem como recuperar a vida, será? Acertei Recuperei vida Não vi como Ah, rapaz Mas Tem gente aqui Como é que sobe? O que que é isso, mano? Nossa, parecia que era uma baita de uma arma Ah É outro estilo de tiro Cadê? Não 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 Foi Calma Espera recuperar os tiros agora Não, 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 não Recupera Os tiros não, né? A vida Isso daqui é uma metralhadora, galera Já encontrei a melhor arma possível desse jogo aqui Já encontrei Essa daqui Ah Quatro segundos Não vai dar tempo Calma aí Vou matar Vou matar ele Queria ter matado Pelo menos Eu não fiquei no top Eu não fiquei no top Nossa Nossa O legal também aqui É que quando você vai criar uma sala, né? Você pode escolher as opções que você quer, né? Uma sala privada Ou uma sala aberta E quando é aberta ela não tem chat Mas quando ela é privada Ela tem chat Que daí você pode conversar com seus amigos Diretamente no jogo mesmo Bacana Vamos ver O da hora é que tem vários mapas já criados Então quem quiser começar a jogar Já vai ter várias coisas diferentes Para se divertir Tá bom? Isso que eu acho mais bacana Porque a gente já não entra no jogo Tipo Com falta de opção, entendeu? E eu vou escolher, galera Hum Ó Esse do Homem-Aranha aqui Porque Homem-Aranha é Homem-Aranha, né galera? Então Ó O primeiro lugar Muito legal o sistema de ranking Para a gente conseguir bater, galera O primeiro lugar é 1 minuto e 13 Provavelmente a gente não vai conseguir bater Até porque eu não joguei ainda Esse Né? Esse Esse modo Tá? Esse modo não Esse jogo Entre aspas, né? E então pode ser que eu não consiga Como é que eu vou fazer para escalar? Mas tudo bem Não vou conseguir bater o recorde Por quê? Porque já começou aqui, ó A subida é por aqui E eu tentei ir por baixo, entendeu? E já perdi tempo Tudo bem Será que reseta quando... Ai, caramba Tá Tem que se acostumar com a jogabilidade É a mesma coisa que eu começar a jogar parkour no Roblox hoje E querer ser pró, né galera? Não é simples assim, não Aqui, beleza Simbora Ah, que legal Tem caminho certo Acho que é aqui, então Ah, mas isso aqui eu vou acertar de primeira Ó Nossa, mano Vai tirando E esse aqui? Esse aqui complicou a situação, hein É o do meio Esse aqui É o da direita Já tem um truquezinho, galera Tem um truquezinho Que eu não vou contar qual que é Ah, eu morri Bom, pelo menos peguei checkpoint ali E eu acho que eu fico Tranquilo no top 10, galera Ai Boa Ok aqui Isso Mano É um Ai, ai, ai Ah, encosta Morre se encostar, na verdade Eu achei que empurrava só Passa, 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 passa Pula aqui Checkpoint Mano, aqui, ó Try Hard Ó a minha areia ali no fundo Que da hora Eu não tinha visto Quer dizer, eu vi na Na thumbnail, né? Tá bom Isso aqui é difícil Já percebi que é difícil isso aqui Ai, não Pera Pula pra cá Pula pra cá Pra cá Gente Como cortar caminho, hein? Esse é o esquema Ai Vai Isso Boa Boa Isso, mano Fácil Fácil Ah, ele mostra a telinha Não sei porque não mostrou no No outro mapa Pode ter dado uma bugadinha Rank 7 de 84, galera Conseguimos bater o recorde O recorde não, né? O meu próprio recorde Porque foi o primeiro De 1 minuto e 36 Quer saber? Eu vou tentar aumentar isso Eu vou tentar Já deu errado, né, galera? Vamos matar aqui Já deu errado ali De tentar Calma Calma Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aqui Aqui Última chance Última chance Vai Vamos tentar só mais uma vez Eu vou tentar Melhorar o meu O meu rank, galera É um pouquinho difícil Mas Mas dá Será que eu consigo Decorar O caminho que foi? Eu não sei se Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Não, gente Não, 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 não Ah, fiquei muito triste agora Calma aí Vamos resetar Aí, foi Ué? Ué? Tinha bugado alguma coisa Com o meu espaço aqui Que tava resetando Não sei o porquê Mas tudo bem Ai, mano Concentração Concentração É que eu quero fazer rápido Daí eu faço errado Entendeu? Esse que é um problema Tá, mas eu vou fazer com mais calma Nem que eu não pegue Tipo Top 1 Porque vai ser difícil Eu conseguir Mas eu acho que eu consigo Ir aqui, ó Vamos lá, galera Eu só preciso decorar É o do meio E esse aqui É o da direita Ok Beleza Deu Vamos com calma aqui Que é melhor Me atrasar no pulo Do que eu cair E perder mais tempo Quase caí, hein? Quase Boa Boa Tô ficando Mano, tô ficando profissa já Aqui é o Homem-Aranha profissional, galera Pra cá Pra cá Boa Calma aí Aqui tem Os esquemas Ok Pera Pera Pula de lado aqui mesmo Quanto? Rank 1 1 Senhora Eu achei que eu não ia pegar, não Eu não achei que eu ia pegar 1 minuto Opa 1 minuto e 3 É isso? 1 minuto e 3, galera Rank 1 No hobby Do Spider-Man Vamos sair do jogo aqui, ó Pra dar uma olhada lá É isso, mano O próprio criador Levou Ó Calma aí A gente tá ganhando Exp Top 50 Top 10 Top 5 Top 1 Olha quanta experiência eu ganhei, galera 11.500 Vamos ver pra que level a gente foi Level 5 Que da hora, mano O próprio criador Galera, o criador Levou 1 minuto e 13 Pra conseguir passar o próprio mapa Eu consegui terminar em 1 minuto e 3 segundos e 314 milésimos, né Vou até deixar um comentário aqui agora, ó Eu preciso de nível... Ué? Eu sou nível 5? Ah não, peraí A gente pega Atualiza a página E agora eu posso deixar um comentário aqui Nice hobby I get the first place in the rank Daora, mano I got, na verdade, né Opa I got Thank you E comentei Aí ficou aqui, ó Ê, bonitinho Vou dar um like aqui no meu próprio comentário mesmo Daora, mano Daora, daora Inclusive, galera Agora que eu vi aqui também, ó Não sei se foi porque eu peguei level 5 Mas agora eu tenho a opção de avatar Pelo que eu me lembro, não tinha antes Aí eu clico em avatar Ah Olha que daora Tem vários, mano Isso aqui é por eu ter... Ó, isso aqui é o... É... É... É Hibertina Isso aqui é o Hibert E esse aqui é o Crystal Por eu ter chego no level 5 Daí tem outros aqui também Conforme você vai jogando, ó É... 10 minutos jogando jogos de tiro É... Level... Peraí Ah, tá Completar 25 games únicos E tem vários outros E com certeza vai ter mais, ó Isso aqui é 50 horas Isso aqui é uma skin Já é como se fosse lendária, né Super rara Daora, mano Eu vou... Eu vou... Eu vou usar esse aqui agora, ó Eu vou usar o Crystal E daí depois eu posso trocar o meu avatarzinho também Pro pessoal me reconhecer E a gente pode ser amigo também Só que eu não sei se tem um esquema de... De limite aqui Então qualquer coisa, galera Se vocês forem jogar Link na descrição O primeiro link da descrição Só acessar lá e se cadastrar Vocês entram no meu perfil Tá bom? E me sigam Porque daí... É... Acho que a gente pode, tipo assim Eu posso entrar numa sala E vocês me acompanharem nela, entendeu? Mesmo no esquema do Roblox A gente consegue ter uma interação bacana Dentro desse jogo aqui Cara, muito bacana Muito obrigado Pro Hyper World Por ter patrocinado esse jogo Eu gostei Tá bom? Achei demais Se vocês quiserem, galera Deixem nos comentários O feedback de vocês Que daí eu continuo trazendo Tem várias coisas Dá pra gente fazer muita coisa junto, galera Vocês que jogam Roblox Tenho certeza que vai curtir muito Esse jogo aqui também E ainda mais no sistema de criar Dá pra vocês criarem mapa pra mim Pra eu jogar Cara Bora, galera Dá pra fazer muita coisa, beleza? Então acesse o link aqui embaixo O primeiro link da descrição Vocês vão ter um link exclusivo Pra vocês se cadastrarem Através do canal, beleza? Porque daí dessa maneira Você também me ajuda Se vocês quiserem Fazer alguma coisa nesse jogo aqui Entrem no Discord aqui Na descrição também Vamos conversar Talvez eu crie um chat lá Pra gente ver Como é que vai ser Pra gente interagir Dentro desse jogo aqui, beleza? Então é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Não se esqueçam Deixem o seu feedback nos comentários Não se esqueçam também De se cadastrar no Hyperworld Primeiro link aqui da descrição Pra você ajudar também o canal E na descrição também tem Discord Tem redes sociais Tudo pra vocês me acompanharem, beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço, Ergen Falou Tchau 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 Tchau